Olha que bapho! Todas as fotos dos influenciadores no telão. O engraçado é que eu não apareço. Vou pedir impeachment. Não, não tô nem acredito que a gente tá em terra firme, tá? E só porque eu falei que daqui a pouco dá um terremoto. Sete na escala Richter. Não dá, não dá. Acho que eu nunca quis ser tanto açaí na vida igual hoje. Olha, gente. Sai, Gabi! Nós sempre temos que ter uma racha pra atrapalhar tudo. A pessoa quer ficar loura, o cabelo tá mais seco com o chão da cantareira. Vem aqui no meu quarto pegar os meus produtos de beleza, né? Não picom. Cara de cachorro, te caiu na mudança, hein? Dá licença, não. Isso aqui é o verdadeiro significado de tanto faz. Peraí, Gabi, ó. Mostra os caras que são iguais. Ah, esse daqui já tô acostumado. Eu amo a Agatha. Simplesmente tomou conta do meu uso obrigatório da trans. Nesse cabelo dela ressecado. Olha, parece que ressuscitou das cinzas. Aí vem a outra também. O que você quer, Gabi? Eu quero levar pra usar o banho, deixa. Não. Se for pra praia, alguma coisa que tenha mar, piscina, sol. Esse negócio aqui é vida. Essa aqui, linda, ó. Ressuscita até de fundo da tubaica. Acho que fiquei cega. Vocês acham que eu uso? Imagina, tá dando os últimos suspiros de vida trans. Pode mandar mais pra gente que a gente gosta, tá bom? Obrigada, beijo. Oi, que linda. Olha o secadorzinho que tem pra secar o cabelo. Eu tô vendo que é mais fácil secar o meu cabelo assoprando que com isso. Vai terminar quando? 2030. 90. E aí 30. Obrigado.